Música Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje vou lhe passar um riff matador da música Casa Caiu. Esse riff, ele fica mais para o meio da música. Tenho certeza que você vai gostar muito de exercitar ele. Pois ele tem muito swing, muito groove, então vai te ajudar muito com essas concepções. Então vamos ao detalhe. Então, como mencionei, o groove é muito importante. Então logo eu já começo com o bordão aqui, o misão solto, e faço a seguinte frase. Essa sacada é muito importante, esse tom. Então eu mando o mi aqui, e a palhetada depois, baixo, cima. Então fica uma para baixo, depois baixo, cima. Então, onde eu utilizo dois e quatro aqui na corda número cinco. Então, certo? Então essa é a primeira parte que é bem importante, pois é o groove do riff. Depois eu mando na corda número cinco, Casa Cinco. Certo? Então, essa é a primeira levada. Depois, a segunda parte aqui é bem simples, onde eu faço Sol, Sol sustenido e Lá. Então aqui, ó. E mata aqui no Lá. Ou seja, depois no Lá não tem solta. Aqui, ó. Depois eu começo novamente com o Mi, né? É muito interessante você estudar só essa parte em looping. Você pode usar uma bateria como apoio. Fica bem interessante aqui, ó. Então, essa é a célula A do riff. Depois que eu faço isso, para não ficar enjoativo, sempre a primeira parte, como eu mencionei, eu não gosto de repetir muito a mesma célula. Ou seja, eu gosto de criar riffs onde tem variações. Então, a primeira eu pensei dessa forma. Esse é o detalhezinho que faz a finalização do riff. Eu pensei, eu tenho que trocar essa ideia e criar outra coisa, para não ficar só no looping, né? Fica chato. Na música, eu repetir exatamente igual. Ou seja, essa ideia eu modifiquei para... Onde eu faço na corda número 4, apenas um detalhe. No mesmo tempo, ou seja, no mesmo compasso ali, certo? Onde eu toco, faço tenido, sol. Na corda número 4, seria 4 e 5. Apenas um ligado, onde eu bato o 4, já ligo para 5. E utilizo a corda 3 e 4 soltas. Certo? E mando aqui apenas a nota sol e eu faço aqui um leve bend para voltar o riff. Agora veja como já fica bem mais interessante. Ou seja, já deu um charme diferenciado. Ou seja, o riff não ficou exatamente igual. Como eu falei, eu penso aqui, célula A. Repito a primeira ideia, só que eu modifico só o final para a célula B. Agora os dois ficando. Aqui já é bem legal. E daí, como eu falei, eu faço A, B. Eu vou repetir exatamente o A, igualzinho. Então, começando A, B e o A novamente. Ficando. E aqui ficou A, B, A. E para o C eu utilizo. Apenas um cromático saindo do Si. Então, fica o Si, o Si bemol, o Lá e o Lá bemol. Apenas. Essa sacada eu faço da seguinte forma. Eu mando, bato aqui na corda número 6 na casa 7 e já faço o pull off. Bato de novo. E mais uma nota solta aqui no Mi. E mato aqui no Lá bemol. Agora, todo o riff sem a música. Pronto. Aqui nós já temos um loop bem interessante. Então, você viu que o riff ficou da seguinte forma. A, B, A, C. Eu gosto muito dessa variação. Ou seja, ele fica muito mais inteligente o riff. Agora, veja só esse pedacinho junto com a música. Música Você pode notar que apareceu uma evolução diferente. Ou seja, eu não deixei o riff, ou seja, o looping da mesma forma. Então, eu pensei aqui. A, agora o B. Volta para o A de novo. C. Ou seja, como eu repeti ele mais uma vez, eu pensei assim. Eu vou modificar de novo. Não vou criar a mesma ideia. Daí eu fiz. Em vez de eu tocar novamente essa ideia. Eu mandei apenas um Lá. E no Sol. Já ficou diferente. Já fica bem interessante, porque a batera faz junto, né? Pã, pã. E por último, não quis também utilizar a frase. Modifiquei também. Veja lá. Então, eu mando aqui na corda número 5. 6, 7, 6, 5. Essa sacada. E mandei aqui a nota Mi bemol novamente. Certo? Pão. Tanto, pera. E essa frase é bem legal. Onde eu faço na corda número 4, 2. Na corda número 5, 2. Volto na corda número 4, 3. E na corda número 1, a nota Fá aqui. Ou seja, beleza? Veja. E faz a modulação para Si menor na música. Então, ficou lá lento. Certo? É bem interessante essa parte aqui. Ela vai te dar uma palhetada bem interessante. Agora, novamente. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica. Pois tenho certeza que esse riff irá lhe ajudar muito no seu groove. Então, é isso aí. Vamos aprender a tocar guitarra sem enrolação. Vamos aprender a tocar guitarra sem enrolação. Transcrição e Legendas Pedro Negri